Oi meus amores, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal da Fran. Bom gente, hoje eu estou com a Vanessa. Oi. E vocês estão perguntando, cadê a Fran? Hoje nós vamos trolar a Fran. Estamos falando baixinho porque ela está ali no fundo. Ela estava lavando as roupas da Lara. Aí como que a gente pegou o celular da Fran? Estava em cima da mesa, porque a minha mãe vacilou de uma celular e a Vanessa estava lavando a moça. E aí a gente pensou nesse trolagem, pegamos o celular. Porque a pessoa foi eu e a Vanessa juntas. Mas bora lá. Como é a trolagem, Vanessa? Gente, como vocês amaram uma trolagem que eu e a Amanda fizemos juntos. Que vocês pediram mais, que vocês amaram. Que eu disse que tinha virado mocinha. Ela, por Deus, ela ficou muito brava. Então, a gente vai fazer uma trolagem quase parecida. Mas não é exatamente parecida. Vamos fazer de outra forma, de outra maneira. Vamos ver se ela cai, vamos ver se ela vai ver. Vamos ver se ela vai imaginar que realmente seria. Trolagem, né? Entendeu? E vamos lá, né? Tomara que vocês gostem do vídeo novamente. Deixem o like, arrebentam o dedo. E gente, não esquece de seguir nós no Instagram. O meu Instagram é espontamada3. E o teu? Vanessa Fernandes 37. Vai lá, gente. Me segue. Vocês são fortes. E o da Fran é frama de princesa. Segue ela lá, que ela tá postando vários stories e vídeos legais. Então, bora pro vídeo. Vai lá. Gente, e antes que vocês perguntem. Lara está dormindo e Isabelle também? Aleluia. Não. Tá. Agora vamos explicar como que vai ser a trollagem. Fala aí, Vanessa. Justamente. Nós vamos explicar como é que vai funcionar. Vocês pediram pra fazer novamente trollagem com a Fran. Vocês que mandam e a gente só obedece. Isso mesmo. Ah, e se vocês quiserem algum tipo de vídeo, comenta aqui nos comentários, tá bom? E dessa vez a gente vai usar de novo o ketchup. Ketchup picante. O ketchup apimentado. Então, vamos parar de conversa. Antes que ela venha e pegue nós, né? Tá. Vamos dar uma dica. Vai ser com o ketchup e com a cadeira. Então, vocês vão entender quando eu for o vídeo. É, no desenvolvimento do vídeo, da trollagem, vocês vão entendendo como é que aconteceu. Mas pra quem não entender, a gente vai melar a cadeira de ketchup. Eu vou sentar em cima, aí tipo, vai pra sentar ali e tal. Porque ela vai, né? E se ela demorar a vinte, ela vai passar quantas horas sentada? Sentada em cima. Ainda bem que eu tô com o chão. Bom, pessoal. Então, vou mostrar ela pra vocês, tá bom? Ela, acho que ela nem imagina. Eu vou chamar ela pra fazer um reus. Mas o reus, o reus, o reus vai ser trollagem. Então, vamos lá. Bora. Vou mostrar ela pra vocês, tá? Um minutinho. Vamos mostrar ela. Ela tá lá no fundo. Olha. E tal, ela tá ali. Ela tá estendendo. Cala a boca. Será que você chamou ela? Não. Pode ser ela. Bom, gente. Tá aqui o ketchup. Tá aí a Amanda, a Réia Fê. Respeito, menina. Cadê? Ih, nem tem. Será que não tem? Tá bom, gente. Olha a quantidade. Senta aí, Amanda. Senta. Ai, mas lá tá tudo. Meu Deus. Levanta aí pra ver como ficou. Tá ótimo. Deu, foi certo. Agora, vamos posicionar a câmera. Aí, nós voltamos. Terminei, câmera. Agora, só falta tirar a roupa da máquina pra estender. E... Aí, nós vamos fazer logo aqui, né? Tá quase pronto. Tirar agora a roupa da máquina. Pra poder... Estender as roupas. Só beber água. Obrigada, velho. Ô, gentileza, abaixa aí. Minha, cheira esse liquid, tá tudo seco. O que é que deixa esse liquid tudo seco aí dentro da geladeira? Nada. Eu deixei. Meu Deus do céu, olha. Ah, sinceramente. E muito saudável. Meu celular. E... E quem quer que bota esse celular aí, doida? E pra que que você bota esse celular aí em cima de mesa? Escuta. Pode vir aqui. Bora, pega o portão pra mim. Não, já tem que aparecer as carlinhas de dar menina. É, acordar. Ei, ó. Deixa o quê? Não, primeiro. É se naquela ali, redonda, é? É, mas tem que deixar temperar pra poder marinar. No peito do peru, se não tira essa coisa e põe. Qual foi? Agora aqui já tá quase bom. Qual foi, Vanessa? Arredonda, com o peixe do eixo. Aqui a nossa ali já tá quase boa. Olha aí, minha forma. Parece que tá indo em solto, Vanessa. Não, não pega ali a forma. A outra ali, a outra. A outra forma. Qual? Essa vim aqui, menina. Tá demê? É a Amanda. É a Amanda. Tu menstruou de verdade. A gente foi bonita. E a mãe, a mãe, a cadeira toda suja. Meu Deus. Não vê, Amanda. A Amanda não mostra, não. Que... E a Amanda, agora foi de verdade. O que a gente acha isso? Toda suja, né? Vai se banhar. Ixi, tu passou na mesa. É, não passa na mesa, não. Bora. É, vai ter que se banhar. Ixi. Tu tá se beidando. E a... Não, não foda com as esquinas. Minha gente. Vixe, mas a cadeira vai lá pra fora. Vai ter que lavar. Ou sentar na... Suja a toadinha. Não, e agora? E agora, hein? Tem que se lavar, Amanda. Não pode chover. Tu não sentiu nada, Amanda. Oi, tá todo sujo. Tu não sentiu nada. Só uma coisa sentada, Amanda. Oi, viu? Foram me trollar daquela vez. Agora, por isso que diz. Quando trola, é porque é verdade. Ih, não demorou muito. Você já virou mocinha. Agora, eu vou ligar de verdade. Porque o teu pai não vai nem acreditar. Pensando que é trollagem. Eu ligar pra ele. Eu ligar aqui. Pera aí. Cadê? Liga aí. Padre. Ele traz o absorvente. Traz logo no médiozinho mesmo, né? Porque é aquele miudinho. Vai, bota aí no ouvido. Olha, ele ligando. Padrinho. Vai. Eita, Amanda. Viu? Por isso que diz. Não é bom trolar. Tu se lembra daquela showbiz? Dizendo que tava grávida. Aí, com dois dias. Não tava de idade. Eita, Amanda. Ele não atende. Tu não tá sentindo nada. Vai te banhar logo. Se não vai coisar tudo aí. Sujar. Batante, não. Não atendeu, não. Deve tá ocupado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui pra ele. Pera aí. Vai te banhar, Amanda. Se banha direitinho. E aí... Mas como é que eu vou... Tira, troca e bota num baldinho essa roupa ali. Que eu vou já lavar. Só tira e se lava. Se passa sabão, sabonete. Mas como que eu não vou ter o bichegante? Vai ficar lá no banheiro enquanto ele chega. Que eu também não tenho. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai me abraçar e me sujar. Vai me abraçar de novo. Não. E nem naquele dia. Ou vocês tão me trolando, né? Eu espero que não seja, não. De novo, Floresta. Sai. Não, sai. De novo. Isso ninguém não se brinca, não. Viu como é que você usa? Não, sai. Outra vez. Sai, sai. Era isso. Brincadeira, tem hora e tem limite. Ninguém não se brinca com essa coisa. Seus amores que pediu, meu bem. O que que pediu? Eles. Pois é. Eu não gostei dessa brincadeira, dessa trollagem de novo, não. A mesma coisa. Sendo que quando ser verdade, eu não vou acreditar. Vai ser liberado. Vai ser liberado. E quando for verdade, vai ser verdade. Não, quando ser verdade, eu não vou nem acreditar mais, viu, dona Amanda? Fica brincando com coisa séria. Porque você fez isso. Foi dela Vanessa. Toda vez ela. Foi da Amanda. Foi dela. Foi da Amanda. Mentira, foi de nós duas. Você é a maiorzinha, Vanessa. Você deveria dizer, não. Não vamos fazer isso mais com a madrinha, não. Maiorzinha. A cara dela. É mesmo. Brincando com a mesma brincadeira da vez passada. Eu não gostei, não. Dá um sorriso para a câmera. Não, dá um sorriso para a câmera. Não, talvez eu não vou nem acreditar em vocês. Quando ser verdade, vai ficar suja. Tá bom? Vem daqui. Vem daqui. Olha, agora me lassego a tua cuba, chata. Gente, a Fran surtou. Será que se deu ruim? Olha a cara dela. Não, sai. Eu não gostei mesmo, não. A gente é ocupado fazendo as coisas. Um monte de coisa. Ei, a impressão minha, a impressão minha, ela tá doida para ser mãe de adolescente. Olha, a gente ficou certinho. Não, Vanessa. Não quer dizer que eu tô doida para ser mãe de adolescente, não. O problema é que vocês estão pegando muito certo. Uxi, uxi. Meu bem, você que começou nos trolando, bebê. Isso é duas. Mas não com essa coisa tão séria desse jeito. Bora, vem falar com seus inscritos. Fala, 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 vai se lavar. Vão se lavar. Vão se lavar. Ei, vão se lavar. Eu disse a Amanda, para a Amanda se lavar. Eu não gostei mesmo dessa brincadeira, não. Bom. Eu espero que isso não aconteça mais aqui. Deixa o seu like. Vai acontecer. Deixa o seu like. Deixa o seu. Quando isso é verdade, eu não vou acreditar e você vai ficar toda suja. E a Vanessa vai se virar para limpar e comprar o que for preciso para vocês. Gente. Eu não aguento a pra... Gente, olha, vocês... Deixa eu dizer. Vocês não me julguem. Vocês que pediram. E olha a reação dela, viu? Surtou. Eu não gostei mesmo, não. Eita, ficou surtada. Surtou. Do lado. Lá vem a roupa de cama. Vai se lavar, Amanda. Você ia... Ah, disse ele é alto. Não, eu falei, gente. Esse aqui é o novo. Agora me destrenou todinha. Me destrenou. Vou pegar minhas carnes. Esse aqui não é o picante. É o outro. O pai comprou. Ah, tá bom. Gostei não, Pingo. Você não viu nada de brincadeira. Meu Deus. Olha, você não gostou. Mas seus inscritos, com certeza... Lá, croma, né? Seus seguidores, com certeza, vão amar. Eles gostaram tudo bem. Agora, eu não gostei. Porque quando isso é verdade, eu não vou mais acreditar. E a culpada vai ser a Vanessa, gente. Ei, por que tu é covarda? Porque agora tu tá dizendo que é eu. Porque... Tá. Foi nós? Olha a cara da Fran. O surtou. Eu podia... Era dar uma espalmada bem dada na Vanessa e na Amanda. Não se acalme. Isso eu podia. Não. Sabia que eu podia? Pode não. Porque vocês ficam brigando com coisas cheias. Chega, Amanda. Não, não quero mais a gente não. Bora finalizar o vídeo. Amanda, que deu ruim. Não senta pra não sujar. Gente... Ai, sujou o paciente! Gente, foi vocês que pediram. Fizemos. Vamos julgar, gente. Desculpa. Não julguem. Por favor. E tá? E a Fran... Daqui a pouco ela vem e finalizar o vídeo pra vocês. Depois ela vem. Aí é na hora da rala. A mãe surta às vezes, mas aí depois ela volta de novo. Sim. É porque ela tá assim na expectativa que qualquer hora a Amanda pode se virar mocinha. Tá muito você aí procurando. E aí o espinhaço do véi. E ficou bem certinho. E aí, gente, ficou perfeito. Olha o jeito da cadeira. Olha só. Ficou bom assim? Eu não vou lavar a cadeira nenhuma, não. Então... Não, vou não. Gente, fui pedir que virei mocinha e deu ruim. Deu ruim, porque a mulher se exagou, né? Mas não tem nada aqui. Nós se entendemos, nós se amamos. E se vocês gostarem... Mas mãe, fui dar a Vanessa! Se vocês gostarem, deixa bastante like, tá bom? Sugestões de trollagem pra gente trollar a Fran. De novo. E aí, siga a gente nas nossas redes sociais, que de vez em quando a Fran tá postando lá. No app vizinho. Postando lá o dia a dia dela, né? De vez em quando ela posta. Ah, gente, esse tal, tal. Olha aqui, não sei o quê. Vamos lá. É Fran, mãe de... Princesas! O meu é Vanessa Fernandes, 27. O da Amanda... É f.amanda3, tudo junto e minúsculo. Pois. Tchau! Tchau! Gente, enquanto eu tô aqui finalizando o vídeo... Olha a cara dela olhando pra mim. Gente, me julgando. Me julgando total. Sultou, sustou, sustou. Me dá um abraço. Olha a cara dela. Quando for verdade... Você é verdade, eu não vou acreditar em você não. Não, peraí, 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 pessoal. Seguinte, quando for verdade, ela tem que acreditar em mim, porque eu vou provar pra ela que não vai ser trollagem. Porque eu vou mostrar que eu virei mocinha. Segura aqui a câmera. Segura aqui. Entendeu, gente? Quando for verdade, eu vou dizer, mãe, não é trollagem. É verdade. E eu vou pegar o celular pra gravar pra vocês, que não é trollagem minha. Tá bom, gente. Eu me chateei realmente de verdade com essas duas moças sem graças. Vem cá, vem cá, vem cá. Que eu nunca imaginava, não, peraí. A raiva passou, mas peraí. Ah, meu Deus. Não, tá bem, peraí. Ah, meu Deus. Passou a raiva, mas porra... Ela tá brava, ela fica assim. Deixa eu pensar, eu fiquei chateada porque elas brincaram com coisas sérias. Que tão mexendo rápido com o meu psicólogo. Psicólogo. Eu vou precisar ir pra Teresina pra uma psicóloga. Mas você vai ter Teresina, mãe? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito brincalhona. Mas eu fico chateada com coisas sérias, né? E elas tão brincando com coisas sérias. Mas elas me disseram, né? Que foi vocês que pediram. Então, se pediram, tá aqui o vídeo que elas fizeram. Mesmo eu ter... Vocês pediram. Isso, mesmo eu... Eu fiquei um pouco brava, mas melhorei mais, né? Elas não vão mais fazer isso. Eu espero. Não sei não. E vocês não vão mais pedir isso. Tá bom. Porque quando você é verdade... Tá bom. Fran, não vai acreditar, não. Não vai acreditar. Então, essa trollagem eu não quero mais. Prometo que não faço mais. Eu também. Tá bom? E é isso aí. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Prometo. E até no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.